Salve espectadores do canal! Hoje nós vamos falar da Escola do Zanalo. Antes de começar a falar sobre esse assunto do Zanalo, um recado importante. Eu publiquei no blog do Leitura Briga História um glossário que foi tirado desse livro do Peter Burke, A Escola do Zanalo, que aliás é a base desse vídeo. Um dos principais termos que a linguagem do Zanalo usa, como história nova, mentalidades, história serial, entre tantos outros. Então se você ficar com dificuldade para entender esses termos enquanto eu estou falando, você pode acessar o blog, vou deixar o link aqui embaixo, e dar uma olhada na definição desses termos de acordo com o glossário tirado desse livro. Se você estiver assistindo no computador, você pode inclusive deixar duas abas abertas, uma com vídeo e uma com blog. Recado dado, vamos ao vídeo. Primeira coisa, o que é Escola do Zanalo? Quando nós falamos em Escola do Zanalo, nós não estamos falando de uma escola mesmo, um lugar onde as pessoas vão para ter aula. Sabe quando dizem que um artista fez escola, no sentido de que o método dele, ou alguma outra característica dele fez tanto sucesso que influenciou gerações? Então é mais ou menos isso que o termo escola, nesse caso, é usado. E vale dizer que muitos historiadores que fizeram parte dela, eles recusam a ideia de que tenha havido uma escola do Zanalo. A Zanalo foi uma revista fundada em 1929 na França, por dois historiadores, Lucien Fevre e Marc Bloch. Eles estavam insatisfeitos com uma predominância da história política das décadas de 1910 e 1920, que eles viam como uma história de análise pobre. É uma história muito focada em jogos de poder, principalmente entre os grandes. E aí, claro, quando se fala em grandes, nós estamos falando de pessoas, de políticos, mas também de nações. E isso ignorava que, além desses grandes homens, grandes países e jogos de poder entre eles, haviam estruturas, agrupamentos humanos, indivíduos, que eram deixados de lado, e até mesmo desconsiderados por alguns trabalhos. Era também uma história de eventos, bastante cronológica e bastante narrativa. Para os historiadores do Zanalo, era até meio fútil às vezes. Para o Marc Bloch e para o Lucien Fevre, os seres humanos eram tão complexos nas suas maneiras de pensar, de sentir, de agir, que reduzir a história humana a jogos de poder e grandes homens não permitiria que a gente entendesse com um mínimo de profundidade as sociedades e os seres humanos. E esses jogos de poder eram só um pequeno reflexo de algo muito maior e muito mais abrangente. Isso não quer dizer que esses dois historiadores causaram uma grande ruptura e foram totalmente pioneiros, já que desde o século XVIII, durante o Iluminismo, haviam historiadores que tentavam deixar essa história narrativa de lado e fazer uma história da sociedade, por assim dizer. E não só na França. No entanto, no século XIX, o historicismo alemão mais representado pelo Leopold von Hanck voltou a marginalizar a história sociocultural, não por desdém, mas porque o Hanck, na sua vontade de narrar os fatos tal como eles aconteceram, deu muita ênfase a documentos e fontes de arquivos. A maior parte da sociedade não produz fontes arquivísticas. Logo, como você vai entender camadas subalternas da sociedade, as suas culturas, os seus anseios, as suas particularidades em geral, se você não tem como fonte documentos oficiais e material de arquivo dessas pessoas? Lembrando que até mesmo o arquivo é uma seleção que uma ou mais pessoas fizeram. Os seguidores do Hanck acabaram excluindo as histórias não políticas das disciplinas das universidades. E com exceção de alguns historiadores, como Jules Michelet ou Jacob Burkhardt, ou Fussel de Coulange também, esse paradigma acabou sendo muito influente naquele momento do século XIX e começo do século XX. Mesmo com os esforços desses historiadores que eu citei e outros, eles permaneceram marginais e esforços desse sentido ainda eram raros. Os anal foram o principal movimento que tirou essas perspectivas diferentes da marginalização. Um dos méritos dos anal e dos estudos que foram provenientes dessa proposta de se fazer história, era entender que a liberdade humana, a agência humana e a individualidade não eram coisas antagônicas aos determinismos das estruturas sociais. E também estruturas culturais, políticas, econômicas, de onde essa pessoa vive. Essas estruturas condicionam a forma como nós agimos, influenciam nas nossas decisões, mas não anulam completamente a vontade humana e as nossas decisões. Obviamente que as nossas decisões acabam ocorrendo dentro de uma margem que a nossa vida, que o nosso entorno nos oferece. Mas nós ainda temos algumas escolhas normalmente. Para o Zanal, era possível trabalhar no meio termo entre o condicionamento social e a escolha individual sem que isso fosse contraditório. Para tentar sumarizar, as propostas da revista NAL eram mais ou menos as seguintes. Primeiro, substituir a história narrativa tradicional por uma história problema. Ou seja, ao invés de ficar fazendo uma história que simplesmente conta acontecimentos de forma cronológica, ou como algumas pessoas gostam de dizer ainda hoje, narrar os fatos tal como eles foram, a história deveria ir além disso. Ela deveria oferecer um problema. Ou seja, ela tem que responder um problema que ela mesma propõe. Propor hipóteses para responder as suas perguntas. Então essa história problema é uma história que vem com uma pergunta a ser respondida pela pesquisa. Outra proposta era a ideia de fazer a história de todas as atividades humanas, não só da política. Porque afinal de contas, falar apenas da política, dos grandes, não nos dá a real noção de como é a vida das pessoas que fogem dessa esfera de jogos de poder. E outra proposta era a colaboração com outras disciplinas, como geografia, economia, sociologia, antropologia, psicanálise e por aí vai. Sobre esse último ponto, é importante citar que a revista começou com um comitê editorial que não tinha só historiadores. Você tinha, por exemplo, Albert de Manguillon, que era geógrafo, Maurice Raubachs, que era sociólogo, Charles Rist, que era economista, e o André Sigrid, que era cientista político. E nos primeiros números se destacaram artigos de economistas, não só franceses. A história econômica era bastante presente no começo do Zanal. Esse movimento pode ser sumarizado em três fases principais. A primeira fase, ou a primeira geração do Zanal, durou mais ou menos entre 1929, que é o ano em que a revista foi criada, e 1945. Nesse momento, o movimento era ainda relativamente pequeno, mas empreendia, como o Peter Burke diz no seu livro Escola do Zanal, uma guerra de guerrilha. Contra essa história narrativa, política e tradicional. Lembrando que, mais ou menos no fim desse período, Mark Bloch foi fuzilado num campo de concentração, tendo escrito o seu clássico Apologia da História dentro desse campo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, e eu recomendo que você assista. O link tá aqui embaixo na descrição. A segunda fase, ou a segunda geração do Zanado, veio no pós-guerra, onde os historiadores, que até então eram tanto quanto rebeldes, eram a galera que tava tentando reformar essa história, virou o establishment. Ou seja, o pessoal que era meio marginal, e tava tentando trazer uma nova noção de história, agora eram os caras que estavam na crista da onda, os caras que definiam a norma. É nessa fase que o movimento fica com a cara de escola mesmo, já que trazia alguns conceitos com mais forma, como estrutura e conjuntura, e inclusive novos métodos, como a história serial, das mudanças da longa duração. Nessa fase, a escola foi dominada por Fernand Brodell. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, o link tá aqui embaixo na descrição, e é bastante importante que você assista pra entender essa segunda geração do Zanado. Pra quem não tá afim de assistir esse vídeo, o que eu recomendo, dá pra resumir da seguinte maneira. Em termos gerais, o Brodell privilegiava uma história de longa duração, e achava que os eventos mais imediatos, embora eles chamassem a atenção, se perdiam na imensidão da longa duração, que explicaria realmente a história humana. A história da mudança era mais importante do que os eventos em si. Nesse momento da segunda fase, outras perspectivas ganharam espaço, como por exemplo a história quantitativa, começando pela história econômica, onde ela já era bastante comum, e migrando pra história social, especialmente a história populacional, indo pra história cultural, na terceira geração. E essa história quantitativa foi muito importante, fora a história econômica, na qual ela já era importante, pra história demográfica. E nessa fase foram muito importantes os trabalhos do Ernest Labrousse, só pra citar um exemplo de autor. Já em 1968, um novo movimento se inicia, que é o que nós chamamos de terceira geração da escola dos Análogos. E a principal característica dessa nova geração, era a fragmentação. Nesse momento, fica até difícil falar numa escola, porque os métodos, os novos problemas, os objetos, as formas como eles eram trabalhados, já eram tantos, e a influência fora da França, dos Análogos, já era tão grande, que é até difícil explicar de uma forma mais sumarizada, o que marcou essa terceira geração. Você não tinha uma figura central na terceira geração, como você tinha com Fernando Rodel na segunda geração, e com a dupla Bloch e Fevre na primeira geração. Ao invés disso, você tinha alguns nomes, como Jacques Revelle, Jacques Legoff, François Fourier, e outros autores daquele momento. A vantagem dessa descentralização, é que a pluralidade de ideias, e perspectivas floresceu, e deu mais certo do que nunca. E também o diálogo, com as outras disciplinas, e com as outras áreas do conhecimento, aumentou. Essa geração, que vai trazer os holofotes das mulheres, como Arlette Farge, Michel Perrault, não só como aumento de autoras em voga, mas nos estudos de história das mulheres, ressaltando o fato de que as diferenças de gênero, fazem sentido, ao serem estudadas na história. Quando você estuda a história, a partir de um ponto de vista masculino, tomado como totalizante, ou universal, você esquece que as experiências históricas, de muitas mulheres, foram bem diferentes, das dos homens daquele mesmo tempo. Por conta dos papéis sociais, dessas mulheres, o papel delas na sociedade, os limites, os preconceitos, e os papéis de gênero em geral nessa sociedade. E na terceira geração, esse problema começou a ser visibilizado. Essa também é uma geração mais aberta às contribuições que vêm de fora da França, e mesmo de fora da Europa. O desenrolar dessa terceira geração viu algumas mudanças bem significativas, além dessas que eu citei anteriormente. É esse momento que os historiadores começam a tentar empregar métodos quantitativos à história cultural, como eu citei um pouco antes. É nesse momento também que a história das mentalidades é redescoberta. Mas também é a hora que se inicia uma reação a esses movimentos, com uma espécie de retorno da história política e da narrativa. Esse retorno não foi uma virada de mesa, que enterrou os análises, buscou o passado, mas fez o movimento de integrar essas perspectivas, essas já deixadas de lado como a história narrativa e política, as perspectivas que estavam em voga no momento. Alguns historiadores aqui e ali já resgatavam essa história narrativa ou política, mas isso começa a voltar com força entre o fim dos anos 70 e começo dos anos 80. No caso da narrativa, por exemplo, começam a aparecer algumas biografias históricas e o olhar sobre os eventos começa a questionar essa visão brodeliana de diminuir os eventos. Afinal de contas, não existem eventos que, ao invés de só refletir a estrutura, criam rupturas que efetivamente alteram a estrutura. Por exemplo, a Revolução Francesa ou a Revolução Russa, que mudaram drasticamente vários aspectos estruturais não só da Europa, mas de várias outras partes do mundo. Na segunda metade da década de 1970, a terceira geração de Zanal na França atingiu um sucesso comercial sem precedentes. O livro Montaigneux, do Emmanuel Leroy Ladurie, só para dar um exemplo, virou best-seller de livros de não-ficção e ele acendeu o interesse do público francês pela história, pela história nova. Os historiadores passaram a participar de programas de rádio, às vezes até produzindo esses programas. Alguns deles escreviam para as colunas dos maiores jornais da França. Foi um momento em que a história recebeu muita visibilidade e muita importância na França. No entanto, é curioso pensar que, embora os análises sejam uma revista acadêmica, que durante tantas décadas teve tantos artigos publicados por esses historiadores e por acadêmicos de outras áreas, as obras mais marcantes dos historiadores que trabalharam nela não foram os artigos que foram publicados na revista, mas os livros desses autores. É difícil você achar um historiador aqui no Brasil, por exemplo, que cite alguns artigos publicados na revista Anado que foram de grande influência pelo mundo. Mas qualquer historiador minimamente competente vai conseguir citar um bom número de livros que vieram desses autores do Zanalo e que foram muito importantes e influentes para a história no século XX e ainda hoje no século XXI. A apologia da história, os reis salmaturgos, o problema da descrença do século XVI, o Mediterrâneo, Montelú, civilização do ocidente medieval. A lista é muito grande. Claro que a influência do Zanalo no mundo foi desigual. De acordo com o Peter Burke, nesse livro A Escola do Zanalo, a Alemanha só passou a ficar mais aberta às perspectivas do Zanalo na década de 1970. E na Inglaterra também houve muita resistência e raramente se traduziam materiais dos autores ligados à revista Anado para a Inglaterra. Já em alguns lugares como a Polônia, por exemplo, os Anados foram recebidos com bastante entusiasmo. Na América do Norte, a recepção foi fria, enquanto na América Central e no Sul, especialmente no Brasil, os Anados foram bastante influentes e ainda são, hoje em dia. Alguns historiadores do Brasil são tão tributários à Escola do Zanalo e de uma historiografia essencialmente europeia e eurocêntrica que muitos deles são acusados pelos colegas de ter mentalidade de colonizado, pois eles ignoram que na América há muitos estudiosos de bastante qualidade que não devem em nada aos que vêm da França e da Europa como um todo. Peter Burke, por exemplo, gosta de citar o Gilberto Freire como um exemplo de pesquisador brasileiro que em muitos aspectos dos seus estudos antecipou a história cultural dos anos 1970. Já naquela época em que ele escreveu Casa Grande e Senzala. Enfim, uma polêmica que não cabe aqui nesse vídeo. Mas se nós podemos encontrar precedentes da história feita do Zanalo em outros lugares e em outros momentos, por que a Escola do Zanalo foi tão grande e tão influente então? Bom, algumas pessoas vão explicar isso a partir de uma chave anticolonial de que é algo que vem da metrópole, que a periferia, como no caso a América do Sul, gosta de beber o que vem de fora e não dar valor ao que tem dentro. Mas, tirando essa visão anticolonial, eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante para entender isso, não só uma relação de metrópole-colônia. Talvez o principal mérito do Zanalo não tenham sido as suas inovações. Boa parte dessas inovações já tinham precedentes, como eu falei, dentro e fora da França. O maior mérito seria a combinação dessas inovações, que foi feita de uma forma bastante coesa e organizada, que configurou o Zanalo como um movimento de verdade. Porque precedentes, por serem isolados às vezes, não tem o mesmo impacto que todo um movimento coordenado que traz essa mudança. E essa união fez a sua força. Enfim, se você quiser ler mais sobre a Escola de Zanalo, conhecer alguns de seus autores, algumas de suas obras mais influentes, algumas críticas a essas obras e a esses autores, eu recomendo a Escola de Zanalo A Revolução Francesa da Historiografia, 1929-1989, do Peter Burke. Essa edição eu acho que não está mais à venda, mas já tem uma reedição desse livro. Então, não acho que você vai passar muito trabalho para encontrar. E ele também não é um livro muito grande. Ele é bem tranquilinho de ler. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te pedir um favor. Na página inicial do Leitura Obrigassória, aqui do canal, ali do lado do botão de inscrição, tem um botão de um sino. Clica ali que você vai receber as notificações do canal sempre que um vídeo novo sair. E se você assiste pelo celular, também tem uma opção de sino que eu vou deixar aqui na tela. Toda quinta às 8 da noite tem vídeo novo, mas às vezes eu coloco vídeos em outros dias da semana, fora do previsto, além do vídeo de quinta às 8. E com essa notificação ativada, você vai ser avisado quando sair vídeo novo e não vai perder nada do conteúdo que sai aqui no canal. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, especialmente para o pessoal que está começando a graduação. Eu sei como às vezes pode ser um pouquinho confuso entender todo esse contexto dos análogos quando você está na primeira fase do curso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar. Nossas redes sociais estão aqui do lado e o blog Leitura e BrigaStória você acessa nesse link aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.